Aí galerinha, hoje é o dia da pororoca Hoje é o dia da pororoca Nossa doido, tem que passar a coisa aqui Eu vou lixar Tem que tirar o resto de junto aqui Olha aqui, tá cheio de pedaços Esse ali tá cheio d'água Olha aqui, tá até enferrujando Tá cheio d'água E ele tá jogando óleo Por aqui, só que nós não entendo O que é isso aqui, nós vai ligar, perguntar Ligar pros outros Olha só Tirou Tirou o cabeçote fora Tirou o cabeçote fora Fala o que que estourou Ó doido, tem que lixar mióis aqui Tem que ser um lixo mais fino, né Não, grosso, tem que ser, tá vendo que tá preto Tirou fora o cabeçote Graças a Deus não tem trinca nenhuma Aparentemente Tem uma marquinha de trinca aqui, doido Tem uma marquinha parece de trinca aqui, né Lixa mióis pra nós ver isso aqui Não, mas é esse cilindro aqui que coisa, não foi? É esse aí que tá cheio d'água Mas lixa pra nós ver, uai Lixa pra nós ver Lixa passou bastante, hein, tio Tá esquisito aqui, tá vendo? Não, é isso aí mesmo, doido Não mete o braço não Que você alumina, hein Você não é apertado não Você é encostado Ó, lixa mióis aqui Parecendo trinca Olha a junta Da criança Será que ferveu? Olha aqui Chegou a derreter Tava passando água Daqui Pra cá, ó E daqui Olha aqui Olha lá Olha o que o doido Delcôndio fazia Olha o que o doido Delcôndio fazia A água tava saindo daqui, ó Olha aqui quebrada Ó Entrando dentro do cilindro Ele é o contrário É assim, ó Tava entrando dentro do primeiro cilindro E lá no último cilindro Olha que desgraceiro que tá isso aqui Olha aqui Então esse aqui foi aquele um com coisinho quebrado A junta tá podre, moço Ah, tomando banho, hein Deu conta, hein Esse aí deve estar há anos assim, sabia? Deu conta de estragar uma pororoca Velha dessa Isso aí é tanque de guerra, moço Deixa o meu tanque de guerra Isso aí não estraga fácil, não Você deu conta de estragar Nossa A junta já tava fodida aqui, ó Ah, já tava fodida, moço Sei que derreteu ela Não, não foi, não Olha aí Derreteu a junta Olha aqui Passando de um cilindro pro outro É louco Ó, pra você ver do cilindro pro outro Pode ver que então tava surto os parafusos Tchau, obrigado Não é?